Estou aqui na Marili Decor, em São José dos Pinhais, e vou mostrar alguns ambientes e algumas tendências da decoração. O ambiente de estar, bastante moderno, com todas as tendências atuais, que mistura a sofisticação do vidro, a sofisticação do couro, como nós temos na mesa do Emporio Viraldin, um sofá de linho natural, a mesa de vidro com madeira de demolição. Quer dizer, nós temos uma mistura de texturas que criam um ambiente sofisticado, porém com muito aconchego. Este aparador de vidro, por exemplo, dá sofisticação e leveza ao ambiente, ressaltando as peças que são nele colocadas. Assim como o vidro entra nas mesas de centro, apenas como sustentação, mas deixando aparecer a madeira de demolição, o que faz o design da mesa. Essa mesa, por exemplo, de um desenho bastante contemporâneo, porém com o diferencial dela ser totalmente revestida em couro, pespontado, e tem um toque bastante interessante, diferenciando no toque gelado do vidro ou da pedra. Podemos também observar as banquetas que são revestidas em couro. É, na verdade, um couro bovino, tem porcento natural, mas ele é gravado como se fosse o crocodilo. Então ele é muito bonito, tem uma textura maravilhosa e dá um requinte ímpar. Essa é uma opção de escrivaninha, seja para um home office ou para um escritório ou consultório, que é uma mesa de linha muito reta, bastante contemporânea, com gavetas, com detalhes em metal e revestimento em couro. Como a gente estava falando em couro, vocês podem ver essa caixinha, que é revestida, acreditem vocês, em pele de salmão, assim como os revestimentos que eu vou mostrar a seguir. Então esses são os revestimentos que eu quero mostrar para vocês, que são os revestimentos em couro, com diferentes formatos, que são gravados, ou em pele, em camursa, ou o que eu achei muito exótico, que é a pele de salmão, assim como a pele de pescada. A utilização desses revestimentos é ilimitada, seja para revestir uma parede, seja para fazer uma cabeceira de cama, uma porta de entrada, todo um escritório, um home theater, sem limites. Além dos revestimentos de parede, a Marili Decor oferece também uma gama muito grande de peles para tapete, peles lisas ou gravadas, como vocês podem ver aqui, com desenhos geométricos ou em escamas, que você pode fazer sob medida para o seu ambiente. Outro revestimento natural muito usado é o chifre e o osso, que nós temos nessas opções, que dá muita elegância ao objeto, como vocês vão poder conferir nessa mesa de centro, quando combinada com o couro. Como pudemos ver, nós usamos vários tipos de materiais, mas que se harmonizaram, criando personalidade ao ambiente. E é importante que para quem está decorando sua casa, não esqueça de que ela tem que ter a sua personalidade, ela tem que refletir quem você é. Essa é uma dica. Realize a decoração dos seus sonhos. Marili Decor, conceituadas marcas nacionais e internacionais, em um amplo showroom a 17 minutos de Curitiba. Mobiliário solto e planejado, persianas, toldos e cortinas Luxa Flex. Papéis de parede Orleans, ateliê de cortinas, objetos decorativos, colchões e tapetes. Atendimento único e o melhor custo para você. Marili Decor, realize agora mesmo o seu sonho. Gray House, produtos diferenciados, peças originais assinadas por designers e exclusivo serviço de assessoria em iluminação de ambientes. Gray House, há 25 anos, estilo e requinte na arte de iluminar. Marili Decor, realize agora mesmo o seu sonho. Programa Casa Sul, oferecimento Gray House, há 25 anos, estilo e requinte na arte de iluminar. Porto Belo Shopping Auto da 15, aqui seu projeto é possível. Marili Decor, realize a decoração dos seus sonhos. Tabriz, com você a cada passo. Madeplast, a inovação da madeira.